O próprio Pai indiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e poder Para libertar os cativos e oprimidos Curar os doentes feridos Curar os doentes feridos Para anunciar o reino de Deus Salvar os humildes perdidos Cumpriu Sua missão Revelou quem é o Pai E hoje eu posso adorar Jesus, Jesus Ungido, Messias Jesus, Jesus Ungido, Messias